Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Troll trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera mais um vídeo aqui de Happy Wheels O quinto vídeo de Happy Wheels aqui no canal, acho que já deu pra perceber que eu gosto muito de Happy Wheels, por isso que eu tô trazendo vários vídeos aqui Eu queria pedir aqui pra você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí Sejam bem-vindos aos novos inscritos que vieram lá da MGN Brasil Eu queria agradecer a MGN Brasil aqui de novo por ter me dado a oportunidade de fazer um vídeo pro canal da MGN O link tá aí na descrição do vídeo e também tá aí no kart se você ainda não assistiu A gente já bateu 3 mil views lá até o momento da gravação desse vídeo Então sem mais demoras, vamos logo aqui pra gameplay Beleza, a gente já vai aqui escolher o Brawl Levels, né, como sempre a gente faz E vamos logo no primeiro, eu não sei se a gente vai... vamos nesse... Ó, o cara já sempre me chama atenção quando ele fala que é impossível 99% é impossível, 99% é impossível Trial, não sei o que é trial, mas beleza Tá, vou falar que isso aqui é difícil Já sei o que eu vou fazer, já sei o que eu vou fazer, eu vou tomar uma distância Ah, dá pra tomar distância Beleza, a gente vem aqui, ó, toma a distância Já pula Boa, garoto Aqui tem uma pressão da gravidade muito forte Nossa, aqui é muito mais forte E eu vou morrer Você vai morrer Não, não morri Beleza, o moleque ficou morto lá, mas tranquilo A gente quer... é o que importa Nossa, o meu... Ah, calma, calma Calma, vamos devagar Vamos tranquilão Vamos tranquilão Vamos tranquilão Não, não faça isso, meu amigo Não faça isso, voa Voa, boa, boa, boa Que voa, o quê? Não quero voar, não Tá, tem mina aqui A gente vai aqui em outro impossível, beleza? A gente vai em outro impossível Porque aquele lá é literalmente muito impossível Não, não, isso Já chega atirando na gente assim, bicho Calma Calma aí, meu Calma aí, meu Calma aí Ah Não Ah, eu fiz merda Eu fiz merda Isso, vai assim, vai assim Tranquilão Tranquilão Não, mano, não cai Deixa de ser mongol, velho Eu vou mudar de personagem Eu vou com esse cara aqui, vai Vai, 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 vai Passa devagar Isso, devagar Mano, ele quebrou meu brinquedo, mano Agora vai devagar Isso, tranquilão Vai devagar Tranquilo Espera a bola passar Agora vai Não, ah, não é tão rápido assim, velho Vamos com o cara da... Isso, vai E morreu Caralho A gente vai botar aqui em rating, né Vamos botar, né, today Pra ver quais são as fases mais jogadas de hoje Hop swing Hop swing Hop swing Eu joguei no último vídeo A gente vai jogar aqui de novo Vamos tentar de primeiro Vamos de primeiro, hein De primeiro, hein De primeiro, hein Aí o cara faz uma fase bugada Aí ele não quer saber por que eu reclamo, né Não, como é... Ah... Não, eu... Caralho Caguei 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 litros Don't grab Beleza, não é pra se virar Caraca, mano Eu caguei litros Isso, faz... Isso, imita Bicil Anacr... Ah... Beleza, vamos escolher outra fase aqui Vamos no Pogo Fight Hard Acho que eu já sei como é Pogo Fight Hard É isso Mano, eu amo fazer assim Tomei, moleque Vai levar uma porrada agora Vai levar uma porrada E morreu Nossa, agora a gente vai matar o moleque Nossa, eu fui muito ninja Fui muito ninja pra tirar a arma Fui muito ninja Tô usando o moleque a meu favor Tô usando o moleque Vamos jogar um basquete? Cadê? Basquete, boa Vamos jogar um basquete Eita Foi isso Tem que segurar na... Não, segurando a bola Vai, 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 vai Errou Peraí, dá pra fazer a sexta Dá pra fazer a sexta Dá pra fazer a sexta Agora direito Fazer a sexta direito Vai Falso Nossa O que eu falei, velho? Halloween Pogo Jump Beleza Estamos na época do Halloween Nossa, de novo o moleque Nossa, foi muito ninja Muito ninja Muito ninja E tu? E tu, tá com outra arma agora? Ué De novo, vamos lá Nossa, tia Nossa, matei moleque muito bonito Agora eu sou legal Vai Mata moleque Raspo no meu cu Beleza Nossa Agora eu sou amazing Agora eu sou amazing Vai Nossa Não 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 Chega Vai Nossa Sabia que isso ia acontecer Pelo menos eu sou fantástico Vai Vai Nossa Caraca o moleque Mano, eu levei Mano Levei o moleque Muito deliciosamente agora Agora eu sou amazing De novo Eu sou amazing De novo Eu não gosto De essas paradas Eu gosto Porque ele fica gritando Vai Vai Nossa, matei o velho Matei o velho Matei o velho Vou matar a mulher Matei a mulher Mulher não, a criança Matei a criança Matei a criança Vou ganhar Vou ganhar Vou ganhar E aí, rapaz Sou muito bom Sou muito bom Depois dessa vitória aqui Eu vou até encerrar o vídeo Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Me diga aí nos comentários O que você achou Do novo modelo de designer do vídeo Se você percebeu No vídeo Durante o vídeo Teve algumas mudanças Deixe aí nos comentários O que você achou Inclusive Está aparecendo agora Para você deixar nos comentários Assiste os vídeos Que vão aparecer aí na tela No final E é isso, galera Valeu Falou